Será que a mamãe ainda vai demorar pra acordar? Eu tô morrendo de fome. Eu também tô. E se a gente fosse lá acordar ela? Ah não, a mamãe tá cansada. Deixa ela dormir mais um pouquinho. Ó, lá vem ela. Laurinha, Filipinho, o que vocês estão fazendo aí sentados na mesa? A gente tá esperando o café da manhã. Só que você não acordava? Ai filho, desculpa. A mamãe tava tão cansada que hoje eu dormi mais um pouquinho. É, a gente viu. A gente ficou aqui esperando. Ai, que bonitinhos vocês. Obrigada, tá? De nada, mamãe. Mas agora a gente tá com fome. Tá, e o que vocês querem comer de café da manhã? Mamãe, eu vou querer comer ovo frito, biscoitinhos e frutas. Pode ser a fruta que a mamãe quiser colocar pra você? Pode sim. Eu gosto de todas as frutas. Tá bom. Vou fazer então pra você. E você, Filipinho, o que você vai querer comer? Eu vou querer o ofo e frutas. Só isso, filho? Só. Só o ofo já enche pra caramba. E pra beber, você vai querer o quê? Pode ser suco de morango. Pode ser pra você também, Laurinha? Pode sim. Eu adoro suco de morango. Então tá bom. Vou fazer suco de morango pros dois. Então fiquem confortadinhos aí. Enquanto eu vou lá preparar, eu já volto. Já separei todas as massinhas que eu vou usar pra fazer o café da manhã deles. Vou separar aqui o pratinho do Filipinho e o pratinho da Laurinha. Então eu vou começar fazendo o waffle que o Filipinho pediu. Eu vou usar esse molde aqui. Ele é um pratinho. Mas aqui na parte de trás ele tem o molde de um waffle. Então eu vou colocar a massinha aqui. E vamos fazer pra ele. Enquanto isso, meus amiguinhos, vão me contando aí. O que é que vocês gostam de comer no café da manhã? Vocês comem muito? Vocês viram que aqui em casa eles comem muito, né? Parecem uns esfomeados. Mas é bom. O café da manhã é a alimentação mais importante do dia. Então é legal você comer bem. Olha, já fiz o waffle dele. Olha que bonitinho. Fica num tamanho bem legal. Eu tenho uma maquininha que faz, mas aqui fica muito grande. Então como ele pediu mais coisas, eu resolvi fazer esse menorzinho. Ele me pediu também morango. Então eu vou usar esse pratinho aqui que tem aqui no fundo. Tem os moranguinhos. Vou fazer uns três moranguinhos só. Eu adoro morango. E vocês, amiguinhos? Vocês gostam? Muito gostoso, né? Olha só que bonitinho que fica. Fica bem pequenininho. Uma graça. Vou pôr bem em cima do waffle. Vou fazer mais um. Olha. Vou botar ali também. E agora vou fazer o último. A massinha. Apertar bem. E agora é só tirar. Três moranguinhos. Olha. O pratinho dele tá ficando bem legal, né? Agora o que mais que ele vai querer? Falou o abacaxi também, né? Esse menino hoje tá querendo fruta. Ainda bem. Então eu vou usar esta maquininha aqui pra fazer o abacaxi. É uma maquininha de café da manhã. Aqui na parte de cima tem várias frutinhas. Aí aqui na parte de dentro tem o waffle redondo e quadrado. E tem pãezinhos. Um pão redondinho e pão de forma. E aqui tem o abacaxi. Olha só. Aí eu vou colocar um pouquinho de massinha amarela. Essa forminha aqui, ó. Eu vou fazer assim. Ela dá pra fazer dos dois lados, mas eu quero fazer só de um. Porque senão tem que colocar muita massinha. Olha só que bonitinho que fica. Deixa eu botar ela assim. Olha lá o abacaxi. Já picadinho pra ele. Eu vou colocar aqui. Deixa eu fazer mais um. Assim é muito mais fácil do que ter que fechar a maquininha. Botar a massinha e fechar. Vai muito mais depressa. A massinha ainda tá meio grudenta. Mas olha aqui. Mais um. Acho que eu vou colocar mais um pedacinho de abacaxi pra ele. Aproveitar que eles estão pedindo frutas. Colocar bastante. Faz muito bem comer fruta de manhã. E qualquer hora do dia, né? Fruta é muito saudável. Nossa, essa massinha tá grudendo. Pronto. Mais um abacaxi. Agora pro café da manhã da Laurinha. Vou fazer uns biscoitinhos que ela pediu. O pratinho dela é esse aqui. E eu vou usar esse pratinho aqui. Que é um pratinho que no fundo ele tem moldes de vários biscoitinhos. Mas eu vou começar fazendo essa florzinha. É a primeira vez que eu tô usando esse molde. Então eu não sei como que ficam, né? Os biscoitinhos. Vamos testar. Deixa eu tirar aqui esses excessos. Deixa eu tirar pra ver. Olha que lindo! Olha que lindo! Como ficou fofo essa florzinha. Esse biscoitinho de flor, né? Vou fazer agora um coraçãozinho. Como eu não testei esse molde ainda. Eu vou fazer um de cada pra eu ver como que é. Vamos fazer agora aqui o coração. Deixa eu ver. Ai, que lindo! Opa, tá caindo. Olha só, que gracinha esse biscoito. Vou pôr aqui. Agora eu vou fazer esse biscoitinho redondinho aqui. Vou usar uma massinha marrom. Vou ver como que ele fica. Acho que eu tinha que ter colocado umas gotinhas de chocolate, né? Mas acho que não precisa não. Olha só. Vou assim. E vou fazer também a estrelinha. Nossa, tá fazendo tudo pros lados. Depois a gente limpa. Ai, que fofinha essa estrelinha. Ih, cai tudo aqui. Meu Deus! Olha que fofinha. Deixa eu pôr aqui. Agora eu vou usar esse outro pratinho que tem mais biscoitinhos aqui no fundo. São biscoitinhos diferentes. Então, vou fazer de outra cor. Vou fazer um vermelhinho aqui. Vou tirar aqui. Tipo uma rosquinha esse. Ele é bem bonitinho. Deixa eu tirar aqui pra ver. Ih, não quer sair. Ah, agora saiu. Olha uma rosquinha. Que linda essa rosquinha. E vou fazer esse aqui também. Vou cortar bem. E vamos tirar. Ai, muito fofo esse. Olha. Nossa, os biscoitinhos bem coloridos, né? Vou fazer também um ovinho pra ela. Um ovinho frito. Vou usar esse molde aqui. Então, vou pegar um pouquinho de massinha amarela. Fazer uma bolinha. Acho que até botei demais. Vou botar bem aqui no meio. Vamos ver se vai sair direito dessa vez, né? Sempre sai meio torto, né? Agora a massinha branca. Vamos espalhar aqui. Minha gema sempre vai pro lado. Vamos ver se ela vai ficar paradinha aqui no meio. Assim. Deixa eu apertar bem. Pode apertar muito não. Senão estoura a gema, né? Não pode estourar a gema do ovo. Vamos tirar pra ver. Torcendo pra ficar bonitinho. Olha. Espalhou só um pouquinho. Mas até que ficou bonitinho, né? Então, vou deixar aqui um ovinho. E ela quer frutas também. Hoje tá todo mundo querendo frutas. Então, vou fazer também morangos. Pra ela. Vou colocar ali uns moranguinhos. Eita que tá grudando tudo aqui. Esse molde é ruim porque gruda muito nos cantinhos. Olha. Fiz um moranguinho. Vou fazer só dois. Deixa eu tirar essa massinha daqui. Ela nem quer sair. Então, deixa ela ali. Depois eu tiro. Não pode deixar a massinha nos moldes. Senão, ela resseca e estraga. Aí não pode estragar, né? Porque massinha é caro. Pronto. Mais um moranguinho. E vou fazer também umas amoras. É a primeira vez que eu vou fazer amora. Então, vou usar essa massinha roxinha. Amora é muito gostosa, gente. Segui e já comeu amora. Deixa aqui nos comentários, hein? Olha que bonitinha. Muito fofinha, né? Olha aqui. Olha que linda. Então, vou fazer duas amoras pra cada um. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, eles nem pediram amoras, né? Falaram que podia ser qualquer fruta. Então, resolvi fazer a amora. Olha que bonitinha. Vou botar aqui também pro Filipinho. Prontinho. Prontinho. Então, olha só o pratinho deles. Como que ficou bonitinho. Fala aí, amiguinhos. Qual o pratinho que vocês mais gostaram? O que vocês comeriam aqui? Deixa aqui nos comentários. Quero saber, hein? Agora vamos preparar o suco. Vou pegar aqui o meu liquidificador. Deixa eu chegar esses pratinhos pra lá. Colocar o meu liquidificador aqui. Vou colocar um pouco d'água. Um pouquinho de tinta guache branca. Um pouquinho. Vou colocar também um pouquinho de tinta guache vermelha. Aqui. Sempre gosto de colocar tinta branca pra ajudar a realçar a cor do suco que eu vou fazer. Agora deixa eu tampar. Prontinho. Agora vamos ligar. Pronto. Prontinho. Agora vou colocar aqui no copinho. Deixa eu abrir. Esse aqui é o copinho do Filipinho. Deixa eu colocar. Deixar aqui. E agora o copinho da Laurinha. Até sobrou um pouquinho. Vai ficar pra mim. Vou tomar. Porque eu adoro suco de morango. Pronto. Prontinho. Crianças. Tá aqui o café da manhã de vocês. Deixa eu mostrar aqui pros amiguinhos. Olha só. Pro Filipinho. Fiz o waffle com morangos. Tem abacaxi e amoras. Deixa eu colocar aqui. E aqui pra Laurinha. Tem ovo, biscoitinhos e frutinhas. Tudo do jeito que eles pediram. Peraí que a mamãe vai pegar o talher de vocês. Olha. Um garfinho pro Filipinho. E um garfinho pra Laurinha. Nossa, meu café da manhã tá com uma cara ótima. E o seu, Filipinho? O meu também parece estar delicioso. Vamos comer logo, né? Isso mesmo. Antes que esfrie. E a mamãe esqueceu do suco, ó. O suco de morango da Laurinha. E o suco do Filipinho. Me animei tanto com o café da manhã que até esqueci do suco. Tô vendo. Vocês estão com fome mesmo. Então quem vai ser o primeiro? Eu, 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 eu. Tá, então vamos lá, filhos. Deixa eu pegar o seu garfo. Deixa eu te dar aqui uma frutinha. Toma. Gostou, filho? É a mora. Você já tinha comido a mora? Nunca tinha comido, mas tá tão gostosa essa fruta. Ela é docinha. Pois é. Quase ninguém come a mora, mas ela é muito gostosa. Posso comer mais uma? Claro, filho. Deixa a mamãe pegar aqui. Toma. Que delícia. Laurinha, prova a sua mora pra você ver como que é gostoso. Deixa eu experimentar, mamãe. Claro, filha. Deixa a mamãe pegar aqui o seu garfo. Vou pegar aqui uma morinha. Opa. Toma. Nossa, bem que o Felipinho falou. É docinha mesmo. Tá, então agora toma um moranguinho. Opa. Deixa a mamãe pegar aqui. Toma. Esse morango também tá muito gostoso. É porque as frutas estão todas fresquinhas. Você quer um biscoitinho? Quero sim. Deixa a mamãe pegar aqui um biscoitinho pra você. Toma. Que delícia. Mamãe, agora pode deixar que eu vou comer sozinha. Tá bom, filha. Pode comer. E você, Felipinho? Eu quero um pouquinho de suco. Ah, filho, tá aqui, ó. Toma. Tá gostoso o teu suquinho? Geladinho. Uma delícia. Obrigada, mamãe. De nada. Agora vocês terminam de comer sozinhos aí? Terminamos sim. Pode deixar. Então tá. Eu vou subir pra arrumar o quarto de vocês. Tá bom, mamãe. Amiguinhos, conta aqui pra gente o que é que vocês gostam de comer no café da manhã. Vocês comem assim um monte de coisa igual a gente? Tipo ovo, biscoito, waffle, frutas. Então deixa aqui embaixo o que é que vocês gostam de comer. Isso mesmo, amiguinhos. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar bastante like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha também esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Oi, amiguinhos. Tudo bom com vocês? Eu e a Laurinha vamos passar o final de semana na casa da vovó. Falando nisso, cadê ela? Ué, onde será que essa garota se meteu? Deve estar lá no banheiro se maquiando ou fazendo alguma coisa naquele cabelo. Sei pra quê. Faz tanta coisa. Chega aqui com a mesma cara. Ai, ai, ai. Mas voltando ao que eu tava dizendo, amiguinhos, nós vamos passar um final de semana na casa da vovó. Vai ser muito divertido. E eu e Laurinha, a gente tem muitos amiguinhos lá na rua da minha avó. Na rua não, né? No condomínio. Na rua do condomínio, assim dizendo. Então a gente se diverte muito por lá. Ih, lá vem ela. Olha só. Vamos ver o que ela tava fazendo. Oi, amiguinhos. Tudo bom? Laurinha, o que você tava fazendo? Eu tava lá no banheiro me arrumando. E não terminou de se arrumar ainda? Já terminei sim. Você não percebeu? Não. Por isso que eu tô perguntando. Você já terminou? Ai, você é muito indiscreto, Filipinho. Eu já acabei de me arrumar assim. Olha como que eu tô mais bonita. Pra mim tá com a mesma cara que você tava de manhã. Ai, você é um chato, Filipinho. O que você tá falando aí? Eu tô falando aqui com os amiguinhos que nós vamos passar um final de semana na casa da vovó. Ah, é mesmo. É muito legal, né? Amiguinhos, quem aí gosta de passar o final de semana na casa da vovó? É muito divertido, né? E o mais legal é que a vovó deixa a gente fazer um montão de coisa e faz um monte de coisas gostosas pra gente. Então, quem também gosta de passar o final de semana na casa da vovó, deixa aqui nos comentários. E aproveita e já deixa um like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Mamãe, você já arrumou a nossa mala? Ainda não. Vocês já separaram a roupa? Eu já separei a minha. Eu também já separei, mamãe. Então tá bom. Se vocês já separaram, eu arrumo rapidinho. Ah, então arruma logo, mamãe. Eu não quero perder tempo pra ir pra casa da vovó. Tá bom. Se já tá tudo separadinho, eu vou arrumar rapidinho, tá? Então sentem aí e ficam me esperando. E não vão brigar, hein? Brigar? Mas a gente não briga, não é, Felipinho? Quem falou que a gente briga? Tudo bem, que a Laurinha tá com essa cara feia aí, mas a gente não briga, não. Não tô nada de cara feia. Mamãe, olha só ele. Ah, vocês não brigam, né? Tá bom. Sentem os dois ali quietinhos enquanto arrumam as malas. Se eu ouvi um piozinho, ninguém vai pra casa da vovó, hein? Tá vendo, né, Felipinho? Para de brigar comigo. Tá bom, tá bom. Coloquei os dois sentadinhos ali e agora eu vou pegar a mala deles pra poder arrumar pra eles irem pra casa da vovó. Vou pegar uma mala pra Laurinha. E vou pegar uma mala pro Felipinho. Cada um vai levar a sua. Então vou começar arrumando a mala do Felipinho. Deixa eu abrir aqui. E vou colocar as coisas dele aqui dentro. Deixa eu ver o que ele separou, né? Ele separou esse macacão pra ele poder vestir. Olha como é fofinho. Todo de cachorrinho. Uma graça, né? Ele fica muito fofinho com esse macacão. E ele vai colocar com esta blusinha aqui. Olha que linda. Deixa eu pôr aqui também. Separou um shortinho. Shortinho. E mais uma blusinha. Também pra usar com aquele shortinho que ele separou. Deixa eu dobrar e colocar aqui. Separou duas cuequinhas. Vou pôr as duas aqui no cantinho. Um pijama pra poder dormir. Olha que fofo que é o pijama dele. Muito lindinho, né? Essa aqui é a blusinha do pijama. E separou também um par de crocs. Pra ele poder calçar. Vou botar aqui no cantinho. Aí eu vou colocar pra ele um pente. Pra ele pentear o cabelo. Uma escova de dentes. E um creme dental. Vou colocar um protetor solar. Porque ele brinca muito na rua quando ele tá lá na casa da vovó. Na rua do condomínio, né? Então deixa eu fechar a mala dele que já está pronta. Pronto. Vou deixar a mala dele separada aqui no cantinho. E agora eu vou arrumar a mala da Laurinha. A Laurinha separou um vestidinho. Olha que vestidinho mais fofo. Ele é todo de unicórnio. É rosinha. Ela adora rosa. E adora vestidos também, né? Separou um par de crocs pra calçar. Crocs rosinha também. Deixa eu botar aqui no cantinho da mala. Separou um shortinho. Olha que shortinho mais fofo. Tem um lacinho aqui dos lados, olha. Um de cada lado. E é bom que tá calor. E eles gostam muito de brincar na rua, né? Então tem que ser com a roupinha bem fresquinha. Bem confortável. Separou também essa blusinha. Tem dois vagalumes. Olha que lindinha. Muito fofa, né? Deixa eu colocar aqui. Ela separou duas calcinhas pra poder vestir. Ela vai ficar dois dias, né? E também se precisar de roupa, sempre tem alguma roupa deles lá na casa da vovó. Que eles esquecem. Eu gosto de deixar também alguma roupa a mais caso eles precisem. Separou também uma camisolinha pra poder dormir. Olha só. Tem uma ovelhinha. Muito fofa, né? Deixa eu colocar aqui por cima. Vou colocar também uma escovinha pra ela poder pentear o cabelo. Olha que graça que é. É uma florzinha. Muito lindinha, né? Vou pôr aqui no cantinho da mala. Um shampoo. Shampoo ela gosta de usar esse. Por isso que eu tô colocando. Porque lá na casa da vovó tem shampoo pra eles. Mas ela cisma de levar toda vez que vai. E vou colocar também uma escova de dentes e um creme dental. Vou colocar um creme dental pra cada um. Pra eles não brigarem, né? Porque eles brigam por qualquer coisa. Então, o que eu puder fazer pra eles não brigarem, eu acabo fazendo. Deixa eu fechar aqui a mala. Ih, ficou preso aqui a calcinha. Deixa eu ajeitar aqui do lado. Tava prendendo aqui. Tava pra fora. Ah, pronto. Agora sim. A mala dela também já está pronta. Deixar aqui no cantinho. Prontinho. Crianças, a mamãe já arrumou a mala de vocês. Mãe, a gente pode levar um brinquedo? É mesmo, mamãe? Deixa, deixa. Tá bom. Pode sim. Cada um pode pegar um brinquedo só. Lá na casa da vovó tem um monte de brinquedo pra vocês. É, mas eu quero levar um que eu gosto muito de estar aqui em casa. Tá bom. Cada um pode pegar um brinquedo. Ah, tá bom. Vamos, vamos, vamos. Quero só ver o que eles vão pegar, né? Vamos esperar pra ver. Eu já escolhi o meu, mamãe. Eu vou levar esse bambolê. E eu vou levar essa bola de futebol aqui. Eu gosto de jogar futebol com os meus amigos. Pra que que você tá levando um bambolê se você nem sabe brincar? Eu sei sim. Sabe nada. Você só fica com ele aí na cintura. Isso aí é bambolê, não é cinto. Mamãe, olha só o Filipinho brincando comigo. Filipinho, deixa ela. Ela escolheu o brinquedo dela e você escolheu o seu. É, mas ela vai levar um brinquedo que ela nem sabe brincar. Ah, e o problema é dela. Deixa ela. Se ela quer levar, deixa. É, tá bom. Vai passar a vergonha lá com esse bambolê. Não vou nada. Vocês vão ver. Eu vou arrasar no bambolê. Tá bom, filha. Pode levar o seu brinquedo. E você também, filho. E para de implicar com a sua irmã. Tá bom, tá bom. Não vou mais implicar com ela. Então vamos logo pra casa da vovó. Que eu não tô aguentando mais vocês brigando. Eu já combinei com os meus amigos de chegar lá e começar uma partida de futebol. Então vamos se despedindo aí dos amiguinhos que eu vou esperar vocês lá embaixo, tá? Tá bom, mamãe. Amiguinhos, conta uma coisa aqui pra gente. Quando vocês vão pra casa da vovó, vocês levam algum brinquedo? Ou na casa da vovó já tem um monte de brinquedos? Na casa da minha avó tem um monte de brinquedos. Mas toda vez que eu vou, eu quero levar um brinquedo novo. Aí acaba esquecendo lá. Por isso que tem um monte. É, mas dessa vez eu não quero esquecer não. Porque eu gosto muito desse bambolê. Então, amiguinhos, se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Agora nós já estamos indo. Um beijo e até o próximo vídeo. Vai, Felipinho, é a sua vez. Ah, eu já ganhei, Laurinha. Você quer ver só? Ah, eu já sei que você ganhou. Você ganha toda hora. Viu só? Ganhei de novo. Ah, assim não vale. Criança, está na hora de dormir. Ah, mamãe, deixa a gente jogar mais uma partida. O Felipinho não deixou eu ganhar nem uma vez. É, porque eu sou muito esperto, mamãe. Então eu ganhei todas as partidas. É, mas agora não é mais hora de brincar, não. Está na hora de dormir. Vocês têm que trocar de roupa para ir para a cama. Mamãe, mas eu estou com fome. De novo, filha. Vocês já jantaram. É que a gente estava aqui brincando e gastou muita energia. Ah, sei bem. Vocês sempre gastam energia, às vezes até sem fazer nada. Está vendo? É para você ver. A gente brinca muito. E com isso a nossa energia vai toda embora. Eu também estou com um pouco de fome. Está bom, está bom. E o que vocês querem? Eu quero uma vitamina de banana. Você também, Felipinho? Não, não. Eu quero de cenoura. E ainda vou ter que fazer duas vitaminas diferentes, uma para cada um? Ah, mamãe, é que eu prefiro cenoura. E eu, banana. Está bom, está bom. Mas vocês vão me prometer que vocês vão tomar essa mamadeira e vão dormir, hein? A gente promete, mamãe. Prometido. Então, está. Primeiro vamos trocar de roupa e depois eu vou lá preparar a mamadeira de vocês. Está bem. Então, já separei aqui o pijama da Laurinha. Vou botar essa calça rosa aqui, cheia de coraçõezinhos. Como está mais frio, vou botar um pijaminha mais fechadinho. E essa blusinha aqui, branca com rosa. É um pijaminha da Little Mome. E no Felipinho, eu vou colocar esse pijama aqui de constelação, de planetas, né? Tem várias estrelas e vários planetas. Muito fofinho. E com essa blusinha aqui. Uma graça, né? Então, vamos começar pela Laurinha. Vem cá, filha. Vamos tirar esse vestido. Abaixar aqui para a mamãe colocar a blusinha. Outros bracinhos. Isso. Agora é só vestir. Colocar aqui. E o outro braço. Ih, está descosturado, ó. A mamãe tem que costurar depois. Vira aqui para poder fechar. Seu dedo entrou logo no buraco onde estava descosturado o pijama. Só assim para eu descobrir, né? Porque senão eu nunca ia saber. Pronto. Agora vamos ficar em pé para colocar a calça. Vamos tirar aqui esse vestidinho. Vou levantar aqui a blusinha. Vamos tirar o vestidinho. Pronto. Vamos colocar aqui a calça. Assim. Agora o outro pezinho. Boa. Agora é só levantar. Tudinho. Levantar aqui. Prontinho. Agora é só arrumar aqui a blusinha. Deixa eu ver se aqui atrás está direito. Pronto. Já está de pijaminha. Olha só que linda que ela ficou de pijama. Agora vamos sentar aqui. Que eu vou trocar o filipinho. Vamos trocar de lugar com ele, filha. Vou botar o filipinho para cá. Vem aqui, filho. E você vai para lá. Pronto. Agora é o filipinho. Deixa a mamãe abrir aqui o seu macacão aqui atrás. Tirar aqui nos bracinhos. Levanta. E aqui o outro. Sim. Agora vamos colocar a sua blusinha. Esse pijama é muito fofinho. Eu adoro pijama de planetas, mamãe. Eu acho que eu quero ser astronauta quando eu crescer. Ah, é, filho? Então tem que estudar muito, hein? Porque para ser astronauta tem que estudar muito porque é uma profissão muito difícil. É, mas eu adoro estudar. Que bom, filho. Tem que estudar mesmo. Agora vamos colocar a calça. Baixar aqui para tirar esse macacão. Pegar aqui sua calça para vestir. Quero só ver se vocês vão dormir depois, hein? Ou se vão ficar aí de brincadeira. Eu só estou com fome. Depois que eu comer alguma coisa, eu vou dormir. Quero só ver. Vamos levantar aqui a blusinha para poder ajeitar a sua calça. Vem aqui para cima. Sua cueca está maior que a calça, não? É, mamãe. É porque você comprou grande. É, filho. Mas não posso comprar também muito pequena, senão fica apertada, né? Melhor comprar mais folgadinha. Menino não gosta de usar cueca apertada. É, eu também não gosto, não. Pois é. Pronto. Agora vamos sentar aqui. Olha só como eles ficaram lindos de pijama. Olha só. Que coisa mais fofa. Uma e a nossa mamadeira? Ah, eu vou lá fazer agora. Vou fazer rapidinho. Enquanto isso, vocês vão para a cama, que eu levo a mamadeira para cada um do seu quarto. Mãe, deixa eu dormir aqui com o Felipinho hoje? Ué, filha. Por quê? É porque saiu todo mundo. Só estamos nós dois em casa. Eu não quero dormir no meu quarto sozinha. É mesmo, mamãe. O Justin também não está em casa. Eu não quero dormir aqui sozinha, não. Deixa a Laurinha dormir comigo. Tá bom, tá bom. Eu deixo ela dormir com você. Então vocês ajeitam aí a cama, botam o travesseiro aí, vê quem vai dormir aonde. Ela dorme aqui embaixo comigo. A gente gosta de dormir juntos, que a gente faz a maior bagunça. Ah, e você quer, Laurinha? Sim, pode ser? Sim, mamãe. A gente adora. A gente fica conversando até tarde. Ah, é? Laurinha, não era para você falar isso. Ah, eu me esqueci. E agora? Agora já era, né? Ah, então quer dizer que vocês ficam conversando até tarde, né? É só de vez em quando, mamãe. Até a hora do sono chegar. Tá bom, tá bom. Eu deixo vocês dois dormir aí. Então vocês arrumem aí o lugar que vocês querem dormir. Tá bom, pode deixar. Então corre lá e farroga a nossa vitamina, que a gente está morrendo de fome. Tá bom, pode deixar. Já deixei tudo separadinho aqui. O liquidificador que eu vou usar. A mamadeira de cada um já com o leite pronto. E aqui o corante de banana e o de cenourinha que eu vou fazer para eles. Então eu vou tirar aqui a tampa do liquidificador. Vou colocar o leitinho lá dentro. Tirar aqui a tampinha. Eu já gosto de fazer assim, que aí já fica na quantidade certinha da mamadeira. Não desperdiça nada. Vou fazer primeiro de banana. Vou pôr um pouquinho de corante. Deixa eu ver. Eu acho que tá bom. Vou fechar. Tampar o liquidificador. Deixa eu tirar essa mamadeira um pouquinho para lá. E agora eu vou bater. Prontinho. Vamos tirar a tampa e vamos colocar de volta na mamadeira. Olha só. Ficou bem amarelinho. Que delícia. Quem aí gosta de vitamina de banana, deixa aqui nos comentários. Deixa eu botar aqui a tampinha para não entornar. Prontinho. Olha só. A mamadeira de banana já está pronta. Agora eu vou fazer a de cenourinha. Vou botar no mesmo copo. Não tem problema. Aqui é tudo fruta, então não faz mal. Deixa eu colocar aqui dentro. Deixar aqui. Vou botar a tampinha ali. E agora vamos colocar o corante de cenoura. Vai. Ele demora a cair, mas também quando cai, cai logo de monte. Vamos fechar. Vou tampar o liquidificador. E vamos ligar. Pronto. Agora é só colocar na mamadeira. Olha só que delícia. Ficou bem laranjinha. Cadê a tampa? Está aqui. Vou botar a outra tampinha. Prontinho. Está pronta também a mamadeirinha de cenoura. Olha só os dois deitadinhos esperando a mamadeira. Estamos sim, mamãe. Você já fez? Já fiz sim, filha. Está aqui a sua de banana. Vou dar a sua primeiro. Porque você está aí na frente, né? Toma aqui. Toma tudinho, hein? Olha, tomou tudinho. Nossa, estava com fome mesmo. Olha só, amiguinhos. Não sobrou nada da mamadeira dela. Agora eu vou dar a mamadeira do Felipinho. Que é essa daqui de cenourinha. Toma aqui, filho. Toma tudinho também, hein? Vai lá. Olha que ele estava com fome. Não deixou nada. Tem uma gotinha aqui dentro. Prontinho. Agora o que vocês têm que fazer? Escovar os dentes. Já sabemos. Isso mesmo. Então vocês vão agora lá escovar os dentes e voltar para a cama para dormir que já está na hora. Amiguinhos, nós já tomamos nossa vitamina. Agora a gente vai escovar os dentes para dormir. E vocês? Vocês tomam alguma coisa antes de dormir? Ou vocês não sentem muita fome à noite? Aqui a gente morre de fome. Então sempre tem que tomar uma mamadeira antes de dormir. Se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. O que eu poderia mudar nesse quarto? Deixa eu ver. Talvez essa cama com essa roupa de cama. Esse papel de parede. O que mais? Deixa eu dar uma olhadinha para poder pensar em tudo. Tem tanta coisa aqui que podia mudar. Vou ter que pensar muito ainda. O que você está fazendo, Laurinha? Eu estou aqui pensando em algumas mudanças que poderiam ser feitas nesse quarto. Mas é você que vai fazer? Eu não sei, né? Talvez. E desde quando você sabe fazer alguma coisa de decoração? A gente pode pedir a ajuda da mamãe. Eu tive uma ideia. Ideia? Fala aí. Conta, conta. O que você acha da gente fazer uma brincadeira com a mamãe? Tipo um desafio. Um desafio? Como assim? A gente desafia ela a fazer um quarto. A gente escolhe um tema e fala com ela que é um desafio. Ela tem que transformar aquele quarto no tema que a gente falar. Que ideia legal, Filipinho. Será que ela vai topar? Eu não sei. A gente vai ter que tentar. E qual tema você acha que fica legal? Não sei. Qual tema você queria? Hum, deixa eu ver. Amiguinhos, tudo bom? Dá uma ideia aí pra gente. Qual tema vocês acham legal pra eu pedir aqui? Qual? Ah, que legal. Isso mesmo. Viu? Os amiguinhos falaram pra gente pedir um tema de Frozen. O que você acha? É, Frozen é um tema bem legal. Será que a mamãe vai conseguir? Não sei. Vamos chamar ela? Vamos sim. Mamãe? Mamãe? Oi, crianças. O que foi? Mamãe, a gente queria fazer uma brincadeira com você. Um desafio. Desafio? Como assim? É mesmo, mamãe. A gente vai te dar uma tarefa pra fazer. Vai te desafiar a fazer uma coisa. E você vai ter que fazer. Ah, mas não é uma coisa difícil não, né? Não, não. É facinho, facinho. Né, Filipinho? É sim. É muito fácil, mamãe. Ah, então fala aí. O que é? O que eu tenho que fazer nessa tarefa e nesse desafio? Você tem que transformar este quarto aqui todinho no tema de Frozen. Ai, tema de Frozen. Onde que eu vou arrumar essas coisas? Ué, na loja. Ah, tá. Muito obrigada por me informar. Eu nem sabia disso. Mas vocês estão com muita pressa? Um pouquinho. Ai, ai, ai. Bom, eu já terminei de arrumar a casa, já fiz o almoço. Então eu acho que eu posso aceitar esse desafio. Êêêê! Então, eu vou sair pra comprar as coisas e vocês esperem que daqui a pouco eu volto. Ai, que legal. Obrigada, mamãe. De nada. Ai, que legal, viu, Laurinha? A mamãe aceitou o desafio. Então vamos esperar pra ver o que ela vai comprar. É mesmo. Ai, tomara que ela encontre bastante coisa legal pra esse quarto. E vocês, amiguinhos, não saiam daí, hein? Mamãe vai transformar esse quarto todinho no tema de Frozen. Ai, vai ficar tão lindo, não? Veja a hora. Primeira coisa a fazer é desocupar todo esse quarto. Agora vamos mudar esse papel de parede. Um, dois, três e... E vamos precisar de uma cama nova. Roupas de cama. Uma colcha de Frozen com a Anna e a Elsa. Roupas de cama. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 amiguinhos. A gente percebeu que tá na hora de ir pra creche. Isso mesmo, tá na hora da creche. Mãe, não dá tempo de brincar nem um pouquinho? Não dá não, filha, nem um pouquinho, senão vocês vão se atrasar. Ah, poxa, então tá bom. Então vamos lá, trocar de roupa. Vou arrumar primeiro você, Laurinha. Tá bom, mamãe. E você vai ficar fazendo o que enquanto isso? Eu acho que eu vou lá buscar um brinquedo pra poder a gente levar. Ah, então pega um jogo, que aí dá pra jogar nós dois. Tá bom, vou lá. Deixa a mamãe tirar aqui sua roupinha, pra colocar a roupinha que você vai usar na creche. Tirar aqui a blusa. Deixa eu pegar aqui sua blusinha. Vamos vestir. Vira pra mamãe fechar. Prontinho. Agora vamos virar de novo. Agora vamos botar a bermudinha. Vamos colocar aqui. Pronto. Agora vamos colocar o sapatinho. Prontinho, filha. Olha como essa roupinha ficou linda na Laurinha. Muito fofinha, né? Mamãe, cadê o Felipinho que não vem pra se arrumar? Ai, filha, ele foi pegar um brinquedo. Vai lá ver se você encontra ele pra mamãe, por favor. Tá bom, deixa eu ir lá ver. Ai, ai. Filha, onde você tava? Eu tava lá na sala. Ué, filho, mas você não foi buscar um brinquedo? Ih, é mesmo, eu esqueci de pegar. Eu deixei lá na sala. Peraí que eu vou buscar. Não, filho, não vai não. Fica aqui. Ué, por quê? A Laurinha foi te procurar. Ela vai achar o brinquedo e vai trazer. Vamos trocar de roupa, senão vai chegar atrasado na creche. Ai, tá bom, tá bom. Mas não me deixa esquecer do brinquedo, hein, mamãe? Tá bom, pode deixar. Vamos tirar logo essa blusinha pra poder se arrumar pra creche. Você demorou muito lá procurando o brinquedo? É porque eu não tava encontrando. Não tava encontrando ou esqueceu da vida? Ah, é que eu fui na sala e tava dando um desenho que eu gosto. Aí eu fiquei vendo e esqueci mesmo. Ah, bem que eu sabia. Deixa eu pegar aqui sua blusinha. Vamos vestir. Vira pra mamãe fechar. Pronto. Agora vamos colocar o seu macacão. Deixa a mamãe abotoar aqui. Vou pegar a outra alça. Tá aqui. Prontinho. Olha só como ficou bonitinho com essa roupa. Deixa a mamãe ajeitar aqui essa alça. Pronto. Olha como ficou lindo. Agora vamos colocar o sapatinho e o outro pé. Prontinho. Olha só como ele ficou uma gracinha com essa roupa. Parecendo um rapazinho, né? Muito fofo. Mãe, eu já estou pronta. E agora cadê a Laurinha? Ah, filha. Ela deve estar procurando o jogo que você foi buscar e não pegou, né? Ah, lá vem ela. Estou aqui. Fui buscar o jogo que você disse que ia pegar, mas não pegou nada. É que eu me distraí vendo televisão. Eu sei. Você é uma cabeça de vento. Mamãe, já podemos ir? Ainda não. Ainda não arrumei a mala de vocês. Ai, ai, ai. Então, Filipinho, vamos brincar lá um pouquinho enquanto isso? Ai, por favor. A gente ia brincar e não deu tempo. Agora, enquanto a mamãe arruma, dá tempo pra gente jogar uma partida de uno. Então vamos, vamos. Enquanto eles vão jogar, eu vou arrumar a mala. Então vou começar pela mala da Laurinha. Vou colocar uma toalha pra ela se secar. Separei essa toalha aqui da Elsa de Frozen. Como vocês viram, o quarto dela tá tudo decorado de Frozen. Aí vou colocar um shampoo, vou pôr tudo aqui no fundo da mala. Um pente pra ela pentear o cabelo. Um protetor solar. Sempre gosto de colocar protetor solar pra eles poderem usar, porque eles brincam muito ao ar livre. Um creme dental. Uma escova de dentes. E o sabonete. Vou colocar duas calcinhas pra ela poder trocar na hora que ela tomar banho. Esta sainha, olha que sainha mais fofa. Toda de borboletinhas e tem a barra toda de pompons. Uma graça, não é? Então vou pôr a sainha bem aqui. Acho que eu vou pôr assim abertinha. Deixa eu ver se fica... Não, não vai caber. Então é melhor pôr assim mesmo. Tem cuidado com essas bolinhas, senão depois elas atrapalham pra fechar a mala. Vou colocar essa camisetinha, que é uma roupinha bem fresquinha pra ela usar lá na creche. Pra poder brincar. E vou colocar esse vestidinho pra ela usar na hora de vir embora. Ela toma um banho, deixa esse vestidinho e vem pra casa. Acho que aqui na mala dela é só isso que vai. Deixa eu fechar aqui. Opa, não tá querendo fechar. Deve estar prendendo alguma coisa. Essa mala é muito difícil. Qualquer coisinha ela trava. Pronto, agora foi. Agora a mala do Filipinho. Deixa eu abrir aqui. Pra colocar as coisinhas dele. Vou colocar uma toalha dos Minions. Olha só que fofa essa toalha. Vou colocar um shampoo pra ele. Como eles tomam banho em banheiros separados, então vou colocar cada um com o seu. Um pente, pra ele pentear o cabelo. Um protetor solar. Um creme dental. Uma escova de dentes. E um sabonete. Vou colocar duas cuequinhas pra ele. Vou colocar esse shortinho. Com essa blusinha aqui. Uma roupinha pra ele usar lá na creche. Porque eles passam o dia todo lá, então sempre suja a roupa e tem que trocar. E na hora de vir embora, ele vai tomar banho e vai colocar este bermudão. Olha que fofo. Bermudão azul. Com essa blusinha aqui. Olha que lindo. Tem um ursinho. Muito fofa, né? Então na mala dele também é só isso. Deixa eu ajeitar tudo aqui pra fechar. Prontinho. Separei também as duas mochilinhas deles. Pra eles poderem levar o lanche. Então eu vou separar aqui. Separar não, né? Vou colocar aqui dentro o lanchinho que eles vão levar. Deixa eu abrir as duas mochilas pra guardar o lanche. Pro Felipinho eu tô colocando esse potinho aqui com um sanduíche. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, tem um sanduíche de presunto com alface, tomate e queijo. E tem um muffin. Que aqui é pro lanchinho. Posso colocar nesse potinho? Que aí conserva direitinho. Vou colocar aqui no fundo da mochila. E pra Laurinha eu coloquei nesse outro potinho aqui. Tem um muffin também. E tem um sanduíche de queijo com alface. Tem dois tipos de queijo e alface. Ela também gosta muito. Então deixa eu colocar aqui e deixa eu fechar o potinho. Agora é só colocar dentro da mochila. Pra Laurinha eu vou colocar um suco de morango. Tá na garrafinha. E pro Felipinho de laranja. Que é o suco preferido deles. Vou colocar um pratinho pra cada um. Porque eles tem que levar, né? Pra hora do lanche. Então vou colocar cada um na sua mochila. E vão levar também duas canequinhas. Uma canequinha pra cada pra eles tomarem o suquinho. Vou pôr aqui do lado. Vou pôr em cima da garrafinha. Deixa eu ver aqui do Felipinho. Pronto. Esse encaixou direito aqui. Ah, encaixou. Vou colocar um biscoitinho pra cada um. Biscoitinho creme cracker. Que é só um complemento mesmo pro lanche. Porque criança gasta muita energia brincando, né? Então sempre fica com fome. Vou colocar uma banana pra cada um. Eu gosto de colocar o lanche igual. Pra eles não brigarem. Senão um fica querendo o lanche do outro. E aqui tem um kitzinho de talheres. Garfo, faca e colher. Porque cada um tem que levar o seu também. Então vou botar o do Felipinho aqui. Deixa eu fechar a mochila dele. E aqui está o da Laurinha. Vou pôr aqui também na mochila dela. E vou fechar. Prontinho. As mochilinhas dele já estão prontas. Laurinha, Felipinho, vamos. Ai mamãe, a gente estava quase terminando a partida. Você chamou. Ué, mas a gente tem que ir pra creche, ué. Não pode ficar brincando o dia todo. Ai, tá bom mamãe, tá bom. E cadê o jogo? Por que vocês não levam pra poder brincar lá? A gente acabou enjoando. Não queremos mais brincar. Ah, então tá vendo? A culpa nem foi minha. Ah, toda hora para no meio da partida. Então não dá pra brincar assim não. A gente deixa pra brincar quando voltar da creche. Chegar lá na creche a gente encontra com os amigos. E brinca de outras coisas. Então tá bom. Vocês que sabem. Então vamos pegar logo as mochilas que eu coloquei o lanche nelas. E vamos pegar as malas pra poder ir. Tá bom mamãe. Já pegaram as malas, as mochilas? Já sim mamãe. A mochila tá aqui nas nossas costas, ó. E as malas estão aqui. Então vamos logo. Amiguinhos, agora nós vamos pra creche. Quem aí vai pra creche também? Vocês gostam de ir pra creche? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau amiguinhos. Mamãe, você pega as malas, por favor? Pego sim. Vamos. Oi amiguinhos, tudo bom? Vou falar bem baixinho. Porque como vocês podem ver, a Laurinha e o Filipinho estão dormindo. O Filipinho veio dormir aqui com a Laurinha e que eles queriam acordar juntos. Então vou deixar os dois dormindo aí. Porque eles vão viajar daqui a pouco. E eu tenho que arrumar a mala deles ainda. Conforme eu for arrumando a mala, eu vou falar pra vocês pra onde que eles vão. Vou arrumar tudo falando bem baixinho pra não acordar eles. Vou começar com a mala do Filipinho. Separei esta mala aqui. Cada um vai levar duas malas. Porque eles tem que levar muita coisa. Então não vai caber tudo em uma mala só. Então eu vou mostrar pra vocês o que ele vai levar. Começando com esse par de crocs. Ele vai levar mais um, mas eu vou colocar na outra mala. Deixa eu colocar bem aqui no fundo. E vai levar também um vidro de shampoo. Então vou deixar também aqui no fundo da mala. Eles estão indo pra Disney. Então eu tô separando várias roupinhas. Separei esse shortinho aqui pra ele colocar. Com essa blusinha aqui. Que tem o Mickey. Olha só que linda. Esse aqui ele pode usar em um dos dias que ele for ao parque lá do Mickey. No Magic Kingdom ou no Epcot. Então é legal ele ir com a roupinha do Mickey. Que fica bem legal. Pra tirar foto. Separei também esse shortinho. Eles vão ficar lá cinco dias. Então eu separei várias roupinhas. Separei essa outra aqui cheia de cachorrinhos. Eu separei assim em conjuntinhos. Já pra ficar separadinho o que eles vão vestir em cada dia. Aqui eu separei um shortinho do pijama. E aqui a blusinha. Ele vai levar um pijaminha pra poder dormir, é claro, né? Então olha que fofo esse pijaminha. Todo cheio de ursinho, macaquinho, cachorrinho. É muito fofo, né? Então deixa eu botar aqui. Separei quatro sunguinhas pra ele. Quatro cuequinhas, né? Uma branca, uma beige, uma cinza e uma verdinha. E separei também uma sunguinha de praia. Porque se eles forem naquele parque lá que tem as piscinas, né? Sea World, alguma coisa assim. No Volcano Bay. Aí ele pode tomar banho de piscina. Tá levando uma sunguinha. E lá nos Estados Unidos tá calor? Então tem que aproveitar, né? Nessa mala aqui vai só isso. Então deixa eu fechar e vou botar ali no cantinho. Separei essa outra mala aqui pra ele também. Então deixa eu abrir. Ela não fica aberta, então deixa eu escorar aqui com alguma coisa. Vou escorar aqui debaixo da cama. Não dá também. Vai ter que ficar assim mesmo. Tem que abrir toda hora que for colocar alguma coisa. Então separei aqui uma toalha. Pra ele levar. Porque tem que tomar banho, né? Tudo bem que no hotel tem toalha. Mas aí o dia que ele for pro parque aquático, aquela Sea World ou alguma coisa assim, ele tem que levar uma toalha. Separei também a fantasia dele do Capitão América. Porque lá no parque tem o Capitão América pra tirar foto. Então nesse dia ele pode ir com a roupa do Capitão América. Olha que legal. Então já separei aqui a fantasia dele. Deixa eu colocar primeiro aqui um sapatinho. Ó, que eu separei mais um parte crocs. Pra ele poder usar. Então eu vou colocar logo aqui no fundo da mala. Deixa eu colocar aqui assim. E a toalha. Pronto. Aí agora sim, eu coloco a fantasia dele aqui por cima. Colocar tudo ajeitadinho pra poder caber, né? A gente tem que levar muita coisa. Então tem que ser tudo muito bem arrumadinho. Deixa eu dobrar aqui a blusinha. E aqui o shortinho. Pronto. Separei também mais um conjuntinho pra ele usar. Esse conjuntinho aqui amarelinho. Olha que fofo. Bem fresquinho. Porque como eu falei, lá tá muito calor. Então eles tem que ir com roupas bem fresquinhas. Até porque pode passar mal, né? Se ir com uma roupa muito quente. Pra um lugar que já tá quente. Separei esse outro conjuntinho aqui branquinho. Olha, com motivos náuticos. Bem fofo. Deixa eu guardar aqui na mala. Cadê o shortinho? Dobrar e pôr aqui. Assim. Separei esta bermuda aqui. Que ela fica mais compridinha. Se ele quiser usar como calça comprida também ele pode. E essa blusa aqui que tem a manguinha um pouquinho mais comprida. No dia que ele quiser sair à noite. Alguma coisa assim. Aí tem uma roupinha melhorzinha pra sair. Também que não seja tão assim curtinha, né? É mais roupinha pra noite mesmo. Separei esse outro shortinho. Que também é mais comprido. Com esta blusinha aqui de ursinho. Olha que fofa. Parece até um pijaminha, né? Mas não é não. É uma roupinha de sair mesmo. Muito fofa por sinal. Acho que aqui é só isso. Agora vamos fechar. Prontinho. Mais uma mala dele e pronta. Ele vai levar também uma mochila com algumas coisas que ele vai precisar assim em a mão, né? Que vai ter que estar à mão. Então eu vou colocar aqui. Esse porta documentos. Que aí tem o passaporte. Tem um dinheirinho. Eu deixei o dinheiro todo com ele. Aqui pra não ficar um pouco de dinheiro com cada um. Eu deixei tudo junto aqui. Um mapa. Também tá com ele. A passagem de ida. E a passagem de volta. Então as duas passagens estão aqui. Então aqui são os documentos. E ele não pode perder, né? Então por isso que vai colocar na mochila. Que fica mais fácil pra ele levar. Vou colocar também uma garrafinha. Garrafinha pra ele poder colocar água e tomar. Que é muito bom. É, ficar sempre hidratado, né? Ainda mais nos parques que é muito quente. Um protetor solar. Tem que passar. Porque anda o dia inteiro. E no sol. Então tem que passar um protetor solar. Colocar um creme dental. Aqui uma escova de dentes. Botei aqui no estojinho pra não molhar as outras coisas, né? Quando escovar o dente e não guardar a escova molhada. Um pente pra pentear o cabelo. Um biscoitinho, né? Pra hora do lanche. Se ele quiser. Um sabonete. E aqui o celular. O celular eu acho que vou botar nesse bolsinho aqui da frente. Que fica mais fácil dele pegar. Com certeza eles ficam a maior parte do tempo no celular. Vai querer tirar foto. Então tem que estar sempre a mão. E é bom que essa mochilinha aqui eles já podem levar pro parque também. Pra Laurinha eu separei essa mala lilás. Que é a mala nova que eu comprei. Então ela é bem espaçosa. Cabe muita coisa. Então vou colocar as coisas dela aqui dentro. Ela também não fica aberta. Pra ter que ficar abrindo toda hora. Então eu separei esse vestido aqui da Cinderela. Ela vai pro castelo da Cinderela, né? Então nesse dia ela vai usar esse vestido aqui que tem a Cinderela na saia. Olha que lindo. Ela adora a Cinderela. É a princesa dela favorita. Então deixa eu colocar aqui. Tá levando também esse vestidinho da Minnie. Pra quando ela for lá num dos parques que tem a Minnie. Eu acho que são três parques que tem a Minnie. É o Hollywood Studios, o Epcot e o Magic Kingdom. Então nesses três parques ela pode usar esse vestidinho aqui ou outros que ela quiser. Então vou colocar esse aqui também. Tá levando essa roupinha aqui. Que a Alice emprestou pra ela. É um vestido da Minnie também. Vermelho. Todo de bolinha. Tem o desenho da Minnie aqui. E ele tem essa tiara combinando. Que é a tiarinha da Minnie. Pra ela botar na cabeça, né? Essas orelhinhas lá na hora de comprar são tão caras. Então é mais fácil levar de casa já que ela já tem, né? Então a Alice emprestou pra ela essa. Ela tá levando também esse macacãozinho bem fresquinho. Pra ela usar se estiver muito quente. Separei esta jardineira com essa blusinha branquinha aqui. Pra ela usar também. Deixa eu pôr aqui dentro da mala. Vamos apertar bem porque tem que caber tudo. Separei mais um conjuntinho. Esse aqui roxinho. Olha que fofo. Esse tem manguinha. Então é bom pra um dia que não estiver tão quente. Mas ele também é curtinho o short. Então não tem problema. Deixa eu botar aqui. Separei esse shortinho aqui. Com uma blusinha branca. Olha que fofa. Tem que ser uma roupa pra cada dia, né? Porque eles saem de manhã e só vão voltar à noite. Vai ficar o dia inteiro com a roupa. Aí separei também um par de crocs branco. E um par de crocs rosinha. Então vou botar aqui. Vou botar por cima mesmo. Assim que tá limpinho. Pronto. Agora é só eu apertar bem e fechar a mala. Deixa eu pegar aqui o zíper. Vamos botar tudo pra dentro e fechar. Tá vendo como essa mala cabe bastante coisa? Vocês viram quanta coisa eu botei aqui dentro? E se quisesse colocar mais ainda caberia. Pronto. Nessa outra mala aqui eu vou colocar mais algumas coisinhas. Que ela ainda vai precisar levar, né? Então eu separei uma toalha. O Filipinho tá levando uma. Ela também tá levando. Pra quando for pro parque lá aquático. Uma camisolinha pra dormir. Camisolinha bem fresquinha. Por causa do calor. Tá levando um biquíni. Pra tomar banho na piscina. E separei aqui algumas calcinhas pra ela. Então deixa eu botar aqui. As calcinhas. E aqui tem um shampoo. Que eu também vou colocar aqui pra não ir na bolsa de mão. Que não tem necessidade. Acho que nessa mala é só isso. Tá vendo? Essa mala foi até vazia. Cabe até mais coisas aqui. Mas eu acho que eles não precisam levar mais nada. Separei pra ela a mochilinha da Hello Kit. Que aí cada um leva a sua mochila. Cada um carrega as suas coisas. Pra não ter problema e não ter briga. Aí ela tá levando também a pastinha dela com documentos. Aí aqui tem o passaporte. A passagem de ida. E a passagem de volta. Então a dela só tem isso. O dinheiro e o mapa ficaram na mochila do Filipinho. Aí eu vou colocar aqui a garrafinha de água. Pra ela poder beber. Também separei um biscoitinho pra ela levar. Uma balinha. Aí tem aqui a escova de dentes. Também coloquei no estojinho. Pra não molhar as coisas dentro da mochila. Uma escovinha pra ela poder pentear o cabelo. Um protetor solar. Bom, cada um tem o seu. Pra eles não arrumarem briga lá longe de casa, né? Um creme dental. E um sabonete. Então deixa eu fechar aqui. E o celular dela eu vou botar aqui no bolsinho da frente. Cada um tá levando o seu pra eles poderem tirar fotos. E falar comigo no WhatsApp, né? Então a mochila também já está pronta. Laurinha, Filipinho. Acordem, crianças. Vamos que tá na hora. Hum, que preguiça. Deixa a gente dormir mais um pouquinho, mamãe. Não, crianças. Vamos acordar. A gente vai viajar hoje. Vocês esqueceram. Viajar? Meu Deus, como assim? Vamos, vamos levantar. A mamãe vai trocar a roupa de vocês. Vocês vão lá embaixo tomar o café da manhã. Anda, Filipinho. Levanta, Filipinho. Tá na hora da gente se arrumar pra viajar. Mamãe, é hoje que nós vamos pra Disney. É sim, filho. Levanta, vamos. Anda, Laurinha. Levanta, levanta. Mamãe, eu nem tô acreditando que chegou o dia da gente viajar pra Disney. Que legal, não é, Laurinha? É sim, eu tô tão empolgada. Ai, é o meu sonho é conhecer a Disney. Ai, eu quero ir naquela montanha-russa do Hulk. Dizem que é muito legal. É, mas eu acho que vocês são muito pequenos pra ir nessa montanha-russa. Eu acho que não vai poder, não. Vocês vão ficar lá naquela parte de criança lá, que tem água. Aquelas brincadeiras bem bobinhas. Ah, não, mamãe. Eu quero ir na montanha-russa. Olha, eu acho que não vai poder. Depois você vê lá que eu sou professora. Eu quero ir no Castelo da Cinderela. Eu amo a Cinderela. Eu sei disso, filha. A mamãe arrumou sua mala, coloquei um vestido da Cinderela pra você usar. Que legal. Eu vou ficar igual uma princesa. Então vamos trocar logo de roupa pra poder vocês tomarem café. Daqui a pouco o ônibus da escola vai passar aqui pra pegar vocês. Ai, que legal. Eu nem acredito que eu vou pra Disney com todos os meus amigos. Eu também. Vai ser muito divertido. Então vamos lá. Vamos trocar logo essa roupa. Olha, a Laurinha ficou sentada lá na cama enquanto eu vou trocar a roupa do Filipinho. Vamos tirar logo esse pijama. Pra colocar a roupinha que você vai viajar. Mamãe, eu tô tão empolgado. Ah, eu também ia ficar, filho. Que bom que vocês estão indo. Tô muito feliz por vocês. Vamos colocar aqui a blusinha. Essa blusinha pretinha. Olha que lindo. Vira aqui pra mamãe poder fechar aqui atrás. Assim. Pronto. Pronto. Agora vamos colocar o shortinho. Prontinho. Olha só a roupinha dele. Que bonitinha. Olha só que fofo. Agora vamos colocar o sapatinho. E o outro pezinho. Prontinho. Você está parecendo o Mickey. Eu adorei essa roupa. E você ainda nem viu nada. No finalzinho tem uma surpresa pra vocês dois. Outra surpresa? O que será? Ah, espera mais um pouquinho que já já você vai saber. Agora deixa eu trocar a roupinha da Laurinha. Coloquei o Felipinho lá atrás. E agora vou arrumar a Laurinha. Vamos tirar aqui o pijaninho dela. Bota aqui o bracinho. Pra mamãe tirar. Pronto. Olha só o vestidinho da Laurinha. Que lindo. É um vestidinho da Minnie. Vermelho de bolinhas. Coisa mais linda. Coloca o bracinho aí, filha. Cuidado com o dedinho pra não ficar preso. Acho que tá preso, mamãe. É, eu também acho. Ai, saiu. Pronto. Agora vamos virar pra mamãe poder fechar aqui atrás. Deixa eu amarrar aqui. E dar um lacinho bem bonito. Pronto. Olha só que linda. Agora vamos calçar um sapatinho vermelho. Pra combinar com o seu vestido. Agora aqui o outro pezinho. Isso. Olha só que linda. Agora eu vou trazer o Filipinho pra cá. Pra eu mostrar a surpresa que tenho pra vocês. Vem cá, filho. Senta aqui. Então deixa eu mostrar a surpresa. Um, dois, três e já. Chapeuzinho do Mickey e da Minnie. Deixa eu colocar na cabeça de vocês. Pra vocês verem como que fica bonitinho. Deixa eu ver se aqui é o da Laurinha. Agora deixa eu colocar aqui o do Filipinho. Deixa eu botar lá pra trás da orelha. Pra não ficar mais incomodando. Olha só que coisa mais linda que eles ficaram. Dá uma graça, não tá? Cada um com seu chapéuzinho. O Mickey e a Minnie. Que lindos. Mamãe, onde você comprou esse chapéu? Você foi lá na Disney pra comprar pra gente? Não, não. Filha, a mamãe que fez pra vocês. Vocês gostaram? Que lindo, mamãe. Você que fez? Pois sim. Nossa, mamãe. Você é muito inteligente. Obrigada, filha. Quando eu fiz esse de vocês, eu gravei um vídeo pra mostrar pros amiguinhos. Então se vocês querem aprender a fazer esses dois chapéuzinhos, é só comentar aqui embaixo e deixar muito like aqui no vídeo, hein? Deixa muito like e comenta. Quero o vídeo do chapéuzinho do Mickey e da Minnie. Que aí eu vou botar pra vocês. Vocês gostaram do chapéuzinho? Eu adorei o meu. Eu também. Eu já escutei dizer que lá na Disney é tudo muito caro. É sim, filha. O chapéuzinho desse lá é muito caro. Ainda bem que vocês já estão indo com o de vocês. Podem usar o dinheiro do chapéu pra comprar outra coisa. Isso mesmo. A gente pode comprar comida. Você só pensa em comida, né, Filipinho? É claro. Ainda mais lá na Disney, que deve ter muita comida gostosa. Tá bom, tá bom. Pode gastar o seu dinheiro como você quiser. Eu vou comprar uma coroa de princesa. Tá bom, filha. Pode comprar também. Então agora vocês têm que descer pra tomar o café da manhã. Ah, eu nem tô com fome. Mas tem que comer, filha. Depois de chegar lá no aeroporto, o avião demora a sair e vocês vão ficar com fome. Ah, é mesmo. Melhor a gente descer pra tomar café. Eu também acho. Deixa eu aproveitar que vocês levantaram pra mostrar pros amiguinhos como que vocês ficaram. Olha só que coisa mais fofa. O Mickey e a Minnie. Eles estão muito fofos, não estão? Uma graça mesmo. Bom, então agora eu vou juntar a mala de vocês aqui e vocês vão lá embaixo tomar café rapidinho, tá? Tá bom, mamãe. Vem, Laurinha. Tô atrás de você. Deixa eu colocar a mala deles aqui. Essa aqui é a mala da Laurinha. A outra mala da Laurinha. A mala do Filipinho. E a outra mala do Filipinho. Deixa eu botar essa mala aqui atrás. E vou deixar as duas mochilas aqui. Prontinho. Mamãe, já terminamos de tomar café. Eu também, mamãe. Comeram tudo? Comeram bem? Eu comi um monte de coisa. Tinha muita coisa gostosa lá na mesa. Ah, então tá bom. Então vamos, crianças. A mamãe já colocou a mala de vocês tudo aí atrás. Nossa, quanta mala. Olha só, Laurinha. Gente, nós estamos de mudança? Não, filha. Porque vocês vão ficar vários dias. Então tem que levar bastante coisa. Ah, então tá bom. E a mamãe colocou na mochila algumas coisas que vocês vão precisar. Então não precisa mexer em mala nenhuma. Só na mochila. Tá bom, mamãe. Então vamos, que daqui a pouco o ônibus vai chegar. Vamos sim, Eva, Eva. Ai, que felicidade. Amiguinhos, nós vamos pra Disney. Quem aí já foi pra Disney, deixa aqui nos comentários. Aproveita e conta pra gente o que você mais gostou de fazer lá. Eu quero ir na montanha-russa. A mamãe já disse que eu não posso porque eu sou pequeno. Mas deve ter alguma montanha-russa que eu posso ir. Isso eu não sei, filho. Então, amiguinhos, se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Isso mesmo, amiguinhos. E não se esqueçam de comentar aqui se vocês querem vídeo do Chapeuzinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Caramba, chegou o dia. Eu nem tô acreditando. Nem eu. Eeeeh!